Estou tentando te matar! As pessoas respondem em vídeo, aí vira thread de vídeo. Eu venho trazer um vídeo sobre fofoca, que na verdade é a primeira fofoca viralizada, que foi amplamente usada aí durante muito tempo pra gerar muita renda pro autor da fofoca. Que é o livro A Dama das Camélias, pelo autor fofoqueiro, que é o Alexandre Dumas Filho. Que é filho, né, obviamente, do Alexandre Dumas, o autor dos Três Mosqueteiros, Robin Hood. E por que que esse livro é uma fofoca? Na verdade ele é uma fofoca autobiográfica. O Alexandre Dumas, quando ele escreveu A Dama das Camélias, ele se baseou na própria vida dele, na verdade não na vida, né, em algumas coisas que ele havia passado na vida dele pra escrever o livro. E o livro, ele é num tom de fofoca, inclusive. E pra falar desse livro, a gente vai trazer o livro, obviamente, e outras duas adaptações desse livro que ficaram muito famosas, que são as maiores adaptações dele. E é a ópera La Traviata, do Giuseppe Verdi, e o filme Moulin Rouge, de 2001. Que os dois, de formas bem diferentes, conseguiram adaptar o livro, que é bem diferente dessas obras, mas todas elas têm o eixo, né, da história, é o mesmo. Mas a forma que ela é contada é totalmente diferente. Não só em aspecto por conta de períodos em que elas foram contadas, porque tem aí quase 400 anos entre uma obra e outra, mas também porque o ponto de vista da obra é diferente. Então, muitas das coisas que estão na história acabam mudando por conta do ponto de vista. O livro, pra vocês já terem uma ideia do que é essa grande fofoca, ele já começa assim. Ora, eis como esses detalhes chegaram ao meu conhecimento no dia 12 do mês de março do ano de 1847. Eu vi na rua Lafitte, obviamente são nomes em francês, eu não falo francês, vai ser em português, um grande cartaz amarelo anunciando um leilão de imóveis e de curiosos objetos de valor. Tratava-se de uma venda póstuma. O anúncio não indicava quem era a pessoa morta, mas o leilão aconteceria na rua Diantin, número 9, do meio-dia às 5 horas do dia 16. O anúncio dizia que era possível visitar o apartamento e ver os móveis nos dias 13 e 14. Sempre fui um amante de curiosidades, meti a mim mesmo não perder essa ocasião, se não para comprar, pelo menos para ver. No dia seguinte, fui me dirigir à rua Diantin, número 9. A história, a partir daí, ele vai seguir o narrador, que ele vai investigar a história de quem era a dona desse apartamento, que era a Marguerite Gouthière, ou a própria Dama das Camélias, que tinha esse apelido de Dama das Camélias, exatamente porque ela, durante os passeios do dia-a-dia dela ali por Paris, ela usava sempre uma camélia, uma flor camélia no vestuário dela, e a cor vermelha representava que ela estaria menstruada e não poderia atender ninguém, e a cor branca que ela estaria disponível. E o livro segue sendo essa grande fofoca, né? O narrador investigando a vida da cortesã, descobri quem era ela, quem era o amante e viúvo da cortesã, todos os relatos de pessoas possíveis que ele podia conhecer ou encontrar durante toda a história, e cada um contando um pedaço da vida da própria Dama, até conseguir encontrar o próprio viúvo e vir a saber da história, o que aconteceu ali, que chegou a dar o fim da vida dela, por uma doença que, inclusive, estava bem alta naquele período, né? Que era a tuberculose, e, na verdade, no livro não se fala qual é a doença que ela tem, mas se sabe que os pulmões dela estavam comprometidos, então tem alguma, pode ser uma ou outra doença ali que tem como resultado esse diagnóstico. O diferente das histórias adaptadas, eles falam uma doença ali, que é a tuberculose, que é muito mais fácil do que você ficar floreando uma coisa que pode ser que seja. E a gente tem essas duas adaptações que eu vou falar aqui, mas a fofoca, ela não só foi adaptada muito bem, como ela também enaltece, né? O autor do livro, ele também era dramaturgo, então ele adaptou dezenas de vezes esse livro pra peças de teatro, pra outros filmes, inclusive em uma versão muito boa, mais antiga, com a Greta Garbo, e essa mais famosa de 2021, 2021, de 2001, que muita gente não sabe que é uma adaptação desse livro, que é com a Nicole Kidman fazendo o papel ali da Dama das Camélias. E eu não falo muito os nomes das personagens em cada uma das produções, porque em cada produção foi adaptado um nome diferente pra todos os personagens. Na obra original, ela é Marguerite Gutierrez, na La Traviata, o nome dela é Camille, e em Moulin Rouge, ela se chama Satine. E os outros personagens também têm nomes adaptados. Então, quando eu vou falar da personagem, eu falo a Dama das Camélias e o nome da produção, pra ficar mais fácil, ou o nome de outro personagem referente ao livro. E, por fim, esse filme sendo a referência maior dessa história até hoje, tendo aí até um musical na Broadway, que estreou ali um pouquinho antes da pandemia, eu acredito que sim, né? Eu lembro que tava pra lançar e aconteceu a pandemia, ele acabou vindo depois, mas eu acho que ele chegou a estrear antes da pandemia. É, estrear sim, né? A gente fala estrear oficialmente, porque na Broadway existem as pré-estreias que às vezes duram até 30, 40 apresentações, né? Que são a estreia teste. E cada uma dessas adaptações, elas tiveram uma reinterpretação da obra muito significativa, tanto que todas elas acabam aí sendo meio que citadas de alguma forma. E já que você tá aqui assistindo esse vídeo, né? Já dá uma pausa aí, curte o vídeo, que eu sei que você esqueceu de curtir. Se tiver com o WhatsApp aberto aí do lado, já compartilha pra algumas pessoas. E se inscreve no canal, porque se você tá vendo até aqui, porque você gostou, né? E vamos continuar. Primeiro de tudo, eu já vou deixar bem claro que uma produção aqui não é melhor que a outra, né? As duas que eu vou falar aqui, elas são produções muito boas e se destacam, por isso que eu escolhi elas pra poder falar aqui. Eu podia pegar a versão da Greta Garbo, que é muito mais parecida com o livro do que com a proposta dessas duas obras que eu vou falar. As duas têm propostas totalmente diferentes, esse foi o motivo da escolha. Uma não é melhor que a outra, o livro é uma coisa, a ópera é outra, a musical é outra coisa, a musical pra cinema é outra coisa ainda. E o que torna elas bem diferentes são exatamente as suas peculiaridades, né? Eu digo das duas obras, das duas adaptações escolhidas. E uma coisa legal entre as duas é exatamente o completo oposto que elas se propõem a ser. E primeiro é que eu vou falar da parte de ambientação, né? A própria cenografia da história. Todo o livro, ela se passa numa Paris e a distância do lançamento do livro pro lançamento da ópera não é tão grande, tá? O livro é de 1848 e a ópera é de 1853. E a proposta do livro é contar uma fofoca, a proposta da ópera é exatamente contar uma história como forma de reclamação do que estava acontecendo em Paris naquele período, por mais que essa ópera não tenha estreado em Paris. E o cenário, inclusive, do filme, né? Então a gente tem... São duas propostas totalmente diferentes. A ópera, ela se propõe a contar uma história dentro de uma Paris que estava em momentos de decadência, com a grande quantidade de prostituição em tudo quanto é canto. E o aparecimento de muitas doenças, principalmente derivadas dos problemas de saneamento que a cidade estava passando. E uma delas era a tuberculose. Já o filme de 2001, ele se propõe, na verdade, em contar a história em uma cidade que já está decadente. mas não contando da decadência da cidade em si, em questões, né? Físicas, políticas. Ele está contando a história da cidade decadente numa questão muito mais romântica, que é o que vai muito mais de encontro com o que o livro está contando ali, mas de um outro ponto de vista. O livro, ele conta meio que uma história romântica mesmo. A história do filme, ele já tenta contar isso em uma forma meio satírica, querendo tirar Paris do lugar de onde ela é colocada de cidade romântica, né? Porque as pessoas que estão na história principal são uma prostituta e um escritor decadente. E o livro, quanto à ópera, os dois tentam se passar ali meio que parecido com o que eles querem, né? No sentido de a ópera, ela tenta manter as características de você ser um ambiente super elitista e da alta sociedade, que é a ópera. Naquele período, a alta sociedade de Paris já tinha se apropriado da ópera como sendo um material deles. Diferente, por exemplo, do que a ópera alguns anos antes para toda a Europa, eu digo ali, né? Que a ópera, nesse contexto que eu estou falando aqui, é a ópera ocidental. A ocidental ali, incluindo Rússia, que é meio oriental, e a Europa em si. Que a ópera, nesses lugares, durante muito tempo, foram para todos os tipos de público e para toda a massa. A ópera em Paris, em 1853, ela já era elitizada. Quem consumia e quem ia à ópera era exatamente a elite de Paris que frequentava esses lugares. Então, a peça e o livro, eles tentam contar essa história dentro do âmbito alta sociedade. Já o filme, ele pega toda essa história e coloca dentro do escarno da sociedade. Então, ele pega aquela Paris super romântica que está no livro e na ópera, uma coisa super romântica, elitizada, bufante, né? Um glamour. E coloca tudo isso daí dentro do filme, só que partindo de outros aspectos, né? A gente tem uma cidade totalmente decadente, os pares românticos são considerados decadentes ali na história. A alta sociedade, ela está só representada muito mesmo pelo próprio conde, né? Pelo próprio duque que está ali apaixonado pela prostituta. Que ele não é o personagem principal. ele é um amante, né? Mas é um amante que ele serve só pra prover o dinheiro. Ele não serve pra mais nada. Inclusive, ele é muito usado de chacota no filme. Então, você tem a alta sociedade como peça principal no livro e na ópera. No filme, eles já colocam essa alta sociedade como ponto de chacota. E todos os outros que vivem, na verdade, o mundo real ali, que é a baixa sociedade, que são os cocheiros, a prostituta, os dançarinos do bordel, as outras prostitutas, né? Que são as menores. A gente tem a Satine, que ela é uma cortesã muito requisitada, né? As pessoas que trabalham no lugar, as outras pessoas que estão em volta do teatro, né? No caso, do bordel ali durante toda a passagem da história. e tentando distorcer tudo. Distorcer, não. Porque ele tá trazendo pra realidade tudo que é colocado dentro de uma história pra realidade de um outro público a mesma adaptação. Não digo um outro público, mas sim um... uma outra sociedade. E outras coisas que a gente tem, mas aí já não é só da própria... entre o livro e a peça, a ópera, com o filme do Bas Lurman, que a ópera, o Giuseppe Verdi, ele já tenta mudar um pouco o aspecto de como que a história vai ser contada. Então, o livro, ele é contado dentro da visão do escritor, né? Que no livro é um autor que ele passa por um romance com uma cortesã dentro de uma festa que eles se conhecem e aí ele fica meio obcecado por ela e vai atrás dela e ele descobre que ela é uma cortesã e tudo mais. Eles ficam juntos e aí dá pra ver que todo mundo tenta se aproveitar dela de várias formas. Em algum momento, essa cortesã vai morar junto com ele no interior porque ela já está doente. O pai dele, né, convence ela a ir embora e largar ele e conta pra esse rapaz aí, né, que ela foi embora pra ficar com outro cara porque ela é uma cortesã, ela não toma jeito, ela nunca vai mudar. Quando, na real, a preocupação deles era de uma pessoa que não é daquela alta sociedade estar inserida junto com eles, né, pra não queimar o nome da família e tudo mais. E é essa história que culmina na briga e, né, o terceiro ato ali dele voltando e encontrando ela nas festas e tudo mais e a rixa entre os dois. até que ela falece e só depois que ela morre que ele descobre finalmente que, na verdade, ela foi embora porque o pai dela contou essa mentira. só que aí ela vem a falecer e os dois não ficam juntos no final. A ópera, ela pega essa mesma premissa. A história é basicamente a mesma. Só que ela tira o aspecto de fofoca porque o livro, ele é escrito por uma terceira pessoa que tá contando a história investigada, né, investigada no instinto no... eu digo não jornalisticamente, e sim fofocamente e a história da ópera, ela já é contada do ponto de vista da cortesã. Ela não é contada no ponto de vista dele. Então, todas as coisas que vão acontecendo não estão acontecendo em volta dele. Então, a gente não vê muita coisa que tá acontecendo que a gente sabe que no livro tá ali. A gente descobre todas as coisas do ponto de vista da cortesã, com exceção dos momentos em que ele se declara apaixonado, que ela sabe que ele tá apaixonado, então esses momentos mesmo quando ela não tá lá, ele é passado pro público. E quando o pai obriga ela, né, a ir embora e depois o que acontece, né, que ela não tá lá, mas passa um pouco da vida desse... desse escritor, que ele não é decadente no livro e nem na ópera, né. E o filme de 2001, ele já conta totalmente do ponto de vista do escritor. Só que ele é contado da mesma forma que no livro postumamente. A ópera, ela é contada em tempo real, não existe o postum, a gente descobre que ela morre no final. Ou, Moulin Rouge, a gente já descobre que ela morre no começo e no livro também. Por quê? A ideia da história é eles criarem a mitologia daquela personagem. Então, faz sentido ela tá no ponto de vista de quem tá vivo, que no caso é o homem. Aqui, ela no... no Moulin Rouge, eles colocam ela já como falecida, mas quem narra em todo momento é o próprio autor que decide descrever a vida dos dois, como... ele contar como que eles se apaixonam por uma pessoa que não está mais aqui. E no filme, se você reparar, pouquíssimas cenas não são cenas que não tem ninguém observando. Que ela também vai ser contada em forma de fofoca, só que fofoca pelas pessoas que estão ou envolvidas ou que estão interessadas em arruinar, de certa forma, aquela história, como as outras prostitutas do bordel que vivem tentando causar alguma coisa pra Satine, né? E as cenas que você vê que não tem, por exemplo, o escritor na cena, sempre teve barulho de obra nos meus vídeos, se acostumem. As cenas que não tem nenhum, que o escritor não está lá na cena, ele ou está narrando a cena que aconteceu ou tem alguma outra pessoa vendo que aquilo está acontecendo, como algum amigo dele, alguma outra pessoa que em algum momento contou pra ele o que aconteceu. Então, não deixa ser uma história de fofoca também, porém, ela ainda tem como manter, assim, a característica de ser uma história muito mais contada pra aquela personagem. Ele não está tentando trazer uma visão masculina pra história, ele está numa visão de quem está na rana é um homem, mas ela está na visão feminina, você entende o que ela está passando. E é exatamente isso que a gente acaba gostando dessa personagem, e também assim, a Nicole Kidman, aquela mulher ela consegue passar todas as impressões assim, sem nem fazer muito esforço, a gente consegue saber de tudo que ela está pensando, sem mesmo ter falado alguma coisa. E uma coisa obviamente diferente das duas, a ópera é cantada de forma lírica, o filme O Lan Rouge ele já não é cantado dessa forma e é proposital, ele quer trazer a música pra poder contar essa história, porém ele quer reformular ela e contar toda essa história através de músicas que expressam aquele momento, né? Então a gente tem a produção, o David Bowie participou da produção de algumas músicas, ele estava ali envolvido com o filme com o CD, o álbum, né? Que ele canta a música Natural Boy, que é uma cena maravilhosa, é bem triste, mas é pesada essa música e fora as outras dezenas de músicas que eles pegaram trechos pra contar uma história de amor, né? E morte, literalmente. E também uma das principais diferenças do filme pra ópera e não é nem da obra porque a obra é um livro, não é uma obra cantada, mas é que na ópera todas as brigas e as coisas que estão acontecendo estão sempre acontecendo por conta de envolvimentos de terceiros na relação deles. Então, os dois têm a relação e a relação ela é quebrada por conta do envolvimento de terceiros. Então, nunca, inclusive todas as brigas, todas as coisas são sempre públicas. As coisas, elas não são escondidas exatamente pelo fato de ser uma fofoca. Mas aqui, eles conseguem manter o pessoal dos dois personagens em muitos momentos. no livro não existe pessoal porque tudo que está acontecendo ali são pessoas contando fofocas e na obra do Moulin Rouge a gente tem exatamente o oposto. Tudo acontece no privado. Algumas coisas se sabem no aberto. Tanto que tudo que rola na história são só especulações. Algumas pessoas sabem o que está acontecendo, mas são pessoas que estão envolvidas no que está acontecendo ali de certa forma. mas não fazem questão nenhuma de que dê certo. Eles querem que dê errado porque eles não gostam dos personagens, que são alguns ali que trabalham no bordel. Mas se você vê as brigas, as coisas que acontecem, são todas no privado. A única briga que não é no privado é a apresentação do final quando a casa, o bordel já não é mais um bordel, é uma casa de espetáculos e tem lá a música cantada entre todos eles durante a apresentação. Que você entende aquilo que está acontecendo, mas não é na verdade uma briga. É uma encenação de uma briga quando na real... É uma briga de verdade, mas eles encenam essa briga. Então, o tonto, que é o Rico, que no caso é a personagem principal nas outras duas obras, ele só entende que é ele no final da história que ele conecta os pontos e percebe que na verdade aquela briga é com ele, mas ele não sabia. E diferente das outras duas obras, o mocinho, o escritor, fica com a Satine, fica com a cortesã no final do Moulin Rouge, ela aceita ficar com ele, só que ela acaba falecendo. Então, os dois vencem, mas a que custo, né? Não precisava ter vencido. Porque só esse trabalho, só o desgaste para os dois ficarem juntos, coitada, ela piorou muito rápido. E aquela, né? E lembrando que as duas histórias, por mais que elas tenham a mesma espinha dorsal, elas são duas histórias totalmente diferentes, cada uma em um tempo totalmente diferente do outro. São 150 anos de diferença entre as duas obras. Mas o tanto que o mundo mudou de 1850 para 2020 é impressionante. Então, são duas coisas totalmente diferentes. E a obra de 2001, ela tem muitas das características do Bas Lurman de produção, né? Então, já tem um quê diferente de produção. Você vê que ela é uma obra feita nos anos 2000. Cortes rápidos, flashes, eu já falei bastante sobre esse tipo bem característico de produções ali do final dos anos 90. Todas elas têm uma característica muito própria, assim, né? Você consegue dizer que ela é dos anos 2000 só vendo a produção. Você não precisa ver data, mais nada. e também junta com as características do próprio diretor que o Bas Lurman faz, assim, ele é característico, né? As duas obras, por mais que também sejam a mesma história, em épocas diferentes, elas dão vazão a críticas a coisas diferentes, né? A gente tem ali em 1850 a crítica a decadência da cidade mesmo de Paris e a gente tem em 2001 a exploração da mulher na indústria. Então, são coisas de suas épocas, né? E, assim, o filme Moulin Rouge funcionaria muito bem nos anos 2025 e provavelmente vai funcionar daqui 25 anos também. E a obra do Bas Lurman ela foi adaptada para um musical ali, como eu já falei, e ele está sendo um grande sucesso. E também o filme Moulin Rouge é a obra que deu retorno ali aos musicais no cinema nos anos 2000, que há uns anos atrás tinham parado de fazer esse tipo de produção. E o filme do Bas Lurman foi o que deu o start aí ao retorno aos musicais ao cinema, aos bons musicais, né? E logo depois dele voltaram a vir um monte e estamos aí ainda nessa levada de filmes musicais. Que inclusive tem um vídeo já que eu falo sobre musicais, aliás, dois vídeos que eu falo sobre musicais aqui no canal, dá uma olhada lá. E é isso, gente. Lembrando que isso aqui é um vídeo de... Ele não é uma análise dos dois filmes. Eu estou só fazendo uma comparação com o livro e falando um pouco. Isso não impede de que eles voltem separadamente e depois no futuro como sendo a análise do filme ou da própria ópera e outras adaptações dela. Então, se você gostou desse vídeo, muito obrigado por ter visto até aqui. Curte, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!